São João Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso aqui é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Toda alegria no meu coração Faz esse fiel a canizinho Você é um caminhão Estou de coração Nessa noite de fogueira e de barrão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na foguinha da paixão De amor e sem diário no coração Até ele derreter Quero seu ponteiro, rostado, seu fundó Que de tarde serra pra tocar forró Sente que o teu cheiro, cheiro, seu gostou Provar o teu beijo, beijo, batador Foi São Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que dessa noite tão linda seria Eu, meu amor, meu amor Amor Mais de fiel a canizinho Você é um caminhão Você é um caminhão Você é um caminhão Estou de coração Nessa noite de fogueira e de barrão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na foguinha da paixão De amor e sem diário no coração Até ele derreter Quero seu ponteiro, rostado, seu fundó Que de tarde serra pra tocar forró Sente que o teu cheiro, cheiro, seu gostou Provar o teu beijo, beijo, batador Foi São Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que dessa noite tão linda seria Eu, meu amor, meu amor Foi São Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que dessa noite tão linda seria Eu, meu amor, meu amor Eu, meu amor, meu amor, meu amor Mas se eu agradeço e vim Você é suco a curirota Você é suco a curirota Vem piranha, tu rebola com o pontinho de pé que te ponha Vem novinha, tu rebola com o pontinho de pé que te ponha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Aquele pico novinha safada Então vem jogar pra frente Vem copinha safadinha Vai mexendo com a minha mente E que ela quer, que ela quer Pente, 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 pente E pra tudo da mina carente E pra tudo da mina carente Aquele pico novinha safada Então vem jogar pra frente Vem copinha safadinha Vai mexendo com a minha mente E que ela quer, que ela quer Pente, 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 pente E pra tudo da mina carente Vem piranha, tu rebola com bandido de peste põe Vem piranha, tu rebola com bandido de peste põe Se joga, se joga, se joga na palpironha Naquele pico novinho safada, então vem joga pra frente Vem copinha safadinha, vai mexendo com a minha mente Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente E pra tudo da lina calente, e pra tudo da lina calente Naquele pico novinho safada, então vem joga pra frente Vem copinha safadinha, vai mexendo com a minha mente Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente E pra tudo da lina calente, e pra tudo da lina calente Mais porque esse é o acarquidinho, tem um calcolherado Ei, dessa é pra galera que gosta de carro e moto Eu não sou carro, não sou moto, mas eu sou movido a álcool Eu tenho cana, tenho fama e meu fígado é de aço Eu não sou carro, não sou moto, mas eu sou movido a álcool Eu tenho fama, tenho grana e meu fígado é de aço Tenho coleção de namorada, não ando me preocupando com nada Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Ei, dessa é pra cá, eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei O rei da mulherada Eu não sou carro, não sou moto, mas eu sou movida alvo Eu tenho fama, tenho grana e meu filho é de aço Eu tenho carro, não sou moto, mas eu sou movida alvo Eu tenho fama, tenho grana e meu filho é de aço Tenho coleção de namorada, não ando me preocupando com nada Eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei É muito bom Ela está, sim! Faça, sim! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.